e transporte um braço obrigado pelo amor ao sempre vamos lá vamos lá gente muita coisa se passou muita coisa mudou aqui cara como por exemplo isso aqui ó eu não fiz esse sistema aqui deixou o que larga né larga cara então dá uma pausa aqui é uma mexidinha tá aí nós nós não fizemos esse sistema aqui transporte cara beleza sistema de distribuição de de comida e outros tá nós alargamos isso aqui mais mais cara inclusive caso você clicar aqui ó pão chicago cara precisa de gente cara para trabalhar no pão chicago cara chegava até aqui ó nós esticamos para cá tá temos essas vias que nem vocês viram salem agora tá recebendo os dois materiais tá a gente já tava previsto para isso chicago tá aqui recebendo também o material dele ele precisa falta só o material de construção e a galera vai crescendo velho tá nós fizemos uma coisa interessante aqui ó é que isso aqui foi fantástico cara eu gostei muito do sistema tá gente eu gostei muito sistema de distribuição você vê que a comida não é só comida é pão são vegetais pão e tal todo tipo de comida tá gente interessante nós fizemos aqui distribuição do pão cara tá distribuindo gente fez distribuição do do maquinário agora distribuição do pão cara então esses dois plantios aqui tá eles liberam para essa função aqui tá os torrinhos aqui e liberam para a fazenda e aqui tem um tri um pão um local que distribui o a comida cara a comida Ok olha aí tudo lá tá bem legal né cara bem legal então tem isso aí que a gente fez outra coisa que a gente fez centro de distribuição desses quatro cara que tá vendo aqui ó peça máquina ferramenta 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 sabe cara então a gente fez esse centro de distribuição aqui também ó tá passou direto desculpa aí tá aqui ó centro de distribuição também cara que já tá funcionando aqui nós temos aqui ó ferramenta e temos maquinário o sistema como já você vocês ele traz algumas coisas para a gente precisa distribuição que ele acha o que ele acredita que as outras cidades precisam como por exemplo essa cidade aqui tá qual o objetivo daqui crescer essa cidade tá entregando esses materiais aí depois fazer uma linha circular fizemos isso aqui ó cara rompemos aqui tudo olha aqui que maravilha aproveitando a a lindeza do jogo né a boniteza do jogo e aí a gente fez essa via aqui cara fantástica aqui para que os carros passem e os carros de entrega da gente passe direto para o centro de distribuição cara olha que maravilha ou ficou meio fechada que eu acho que tudo bem entenderam ela vem aqui cara aí agora vem aqui ó certo olha aí tem um túnel aqui que passa e por aqui tá por dentro até aqui tem outro túnel maravilha aqui foi um bug da estrada mas tudo bem o elevação bem legal tem um trem aqui uma ponte aqui cara que a gente fez tá olha aí cara passa pela parte da lateral da pista aqui e vai parar nesse centro de distribuição aqui que já tá socado velho socado socado e eu tenho tá pronto para vir eu entrei aqui é falta ainda um bocado ainda então esse tem só vai sair daqui cara quando ele tiver liberado totalmente que ele vim tá olha aqui outra ponte aqui para não empatar a movimentação do trem de aço tá que tá vindo daqui então tudo isso influi cá tudo isso olha eu acho já tá aqui ó dois ação então quer dizer que tá 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 forte cara produção de aço tá forte aqui de ver ele tá ainda tá voltando tá indo para a carona aqui cara é né então a produção de aço tá forte cara então você você vê que o jogo cara o jogo predetermina para vocês umas coisas bem legais eu vou mandar viajar aqui então a a a o jogo você ele faz ele facilita cara com o fator de você ter trem está de três para você levar a mercadoria de um ponto para outro temos com velocidade claro se você botar no caso os trilhos mais velozes e as pontes que nem essa você tá passando aqui mais veloz a é um ganho cara um ganho fantástico segura aí carrinho o ganho fantástico olha a ponte vai passando pela ponte aqui agora que massa que visão velho muito bonito cara muito bonito mesmo então nós fizemos isso aí liberamos a rota também é que eu posso dizer a rota do ct2 né ct2 que é o ct de ferramentas e tal olha aí já chegamos aí no lugar onde estava eu vou pegar carona com aquele ali cara entendeu olha aí vou pegar carona com aquele ali então já estamos liberando cara estamos liberando essas coisas aí que é de suma importância para o nosso trabalho tá pegando velocidade aqui eu passar pela outra olha olha a estrada lá do lado direito cara então o que a gente vai fazer aqui nesse episódio hoje vai tentar trocar a maioria dos tempos nós temos cara porque a gente tá vendo que as nossas linhas de passageiro precisa de um suporte a gente deu um suporte maior para as entregas agora e vamos dar um vamos dar um suporte da linha de passageiro agora que é as linhas antigas as primeiras linhas que nós tínhamos né para a partir daí a gente ver o que a gente vai fazer muito muito legal essa ponte cara muito legal mesmo cara muito bom muito bom o jogo tá de parabéns tá ele ele larga um pouco para você abrir o mapa e tal visualização não é meu computador não é bom tá a gente teve essa essa a priori vai até o túnel aí olha que maravilha cara você tem essa movimentação você tem essa visão legal sabe e aí a gente vai ver as rotas agora que a gente vai já mostrar que a gente já fez essas rotas de suprimento de ct de distribuição esses grandes centros de distribuição no meio do mapa até que apareceu né então a gente já tem 200 300 a 200 200 grande distribuição né no meio da cidade é longo isso aqui então tem aqui de 70 cara já tem três quilômetros de 35 anos tá tá andando velho que massa né a gente vai agora fez dá um suporte o ônibus de comida já foi cara e olha aí quanto a gente vai ganhar atenção 377 é brincadeira três milhões aqui liberou alguns casos aqui beleza bora ver aqui agora como é que a gente vai trabalhar e o que é que a gente tem para trabalhar aqui agora tá como é que eu tenho aqui você tem aqui mais ou menos 37 ele subiu e desceu chegou aqui agora né aqui eu tenho um quanto a mão de 40 né então não é tão não é tão né mais ou menos 40 pessoas esse tem aqui como é que ele tá velho detalhes muito mal tá 74 anos cara olha aí então nós precisamos ver se tem aqui logo o cara tá com 60 acontece 60 pessoas aqui eu tenho quando ele tá vindo com quantos 60 pessoas entendi então vamos esperar ele vir até aqui a gente vai fazer isso aí no meu com os outros também então essa essa esse esse outra coisa nós fizemos que eu deixo eu mostrar para vocês aqui ó essa linha aqui ó eu dei um suporte aqui para essa outra ali aqui para gente entregar mais como é que eu tenho mais petróleo bruto cara petróleo bruto aqui e depois aqui tá deixa eu ver aqui ele chegar e dá um paulo na hora que ele entregar toda a mercadoria para gente trocar esse aqui agora velho o ok dá uma pausa clica nele bota ele vai voltar e solta o jogo então a gente fez suporte você vê que você pode ter quatro gotona aqui ó tá vendo ouro negro ouro negão tá liberando ali cara que maravilha cara então ouro negro dois já tá pegando esse material aqui no pra cá para liberar cara cadê já tá aqui pausa para lá dá um fim desse tem aqui né 60 mais ou menos 60 pessoas vende eu vou comprar logo um veículo novo novo que é que nós temos aqui vou continuar a vapor né cara então isso daqui quase 32 cara tá 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 dois milhões e meios quantos anos 40 anos cara 35 35 35 anos 40 anos nós só aí cara que onda tá eu cliquei aqui acabou comprando né tá libera aí então 2.800 esse aqui é o que cara vapor né 11 milhões cara tá maluco cara e esse aqui mesmo tá o atlantic tá eu vou colocar agora agora dois coisas de passageiros 20 20 40 que 19 150 o trânsito corre quanto cara vapor 100 km cara tá então vamos lá 110 180 150 1.300 2016 vão pegar três vagões desse aqui por favor um dois três vagões da 60 tá bom tá tá bom tá olha aí 6 milhões cara esse aqui 6 milhões cara vindo de lá para casa passar cedo mas daqui para lá não dá não velho mas tudo bem compra aí vou colocar na rota aqui né a rota de chover aqui perfeito aqui já tem quantas pessoas indo para lá 61 pessoa tá beleza vou ver o outro trem aqui agora solta o jogo devagarzinho tá bom e isso isso esse aqui tá conta e deixa eu ver uma pausa tá vindo com 64 também detalhe dele deixa eu ver 84 55 já passou né cara a capacidade 64 cara lá vamos deixar aí ele vai voltar de liberar esse trem aqui agora né velho e quando ele tem ele volta com o quanto aí pior aí cara 100 pessoas cara 100 pessoas cara aproximadamente tá 100 pessoas aproximadamente e daqui para lá ele pior é 100 pessoas aproximadamente cara vai ter que levar ainda ficou aqui ó vez 64 ficou quantos aqui ainda cara mas 60 então é o trem que de uma ida ele vai ele volta ele ele vai de r para pior é aqui na metade e de pior é ele vai né full praticamente na cara lá é esperar duplicar praticamente esse daí esse trem aqui aquela ali tá 60 né velho para a gente comprar aqui você duplicar não a pausa esse daqui deixa eu eu vou ver 70 né cara eu deixei ele voltar né aqui eu tenho quanto lá faz 53 já tá aí com 34 já nossa cara entrou 34 pessoas aqui então 34 mais 28 deixei desse que eu quero ver como é que vai ficar isso aí vou lá deixa deixar esse cara liberar aqui ó e tem que ir embora é trocar os maquinários para atenção e pronto já foi já foi com 45 já ó já ali cara o perfeito entra ali vai lá e esse aqui tá com quanto velho tá ali com 50 cara então a média mais ou menos assim coisa já sabe já tá dando não já não tá dando lucro cara então o vagão vai ficando vazio praticamente né a pausa aqui vende beleza a mesma mesma coisa tem a vapor você é mais passageiros então vai ser aqui sem pessoas é oitenta vou dar para oitenta né cara sem pessoas chover ali dá 9 mil quase 10 milhões cara a capacidade para sair para voltar vazio cara e não tirar um velho e oitenta tá bom assim 7 milhões é porque assim oitenta ele é mais rápido cara então é para mim muito provavelmente que no no a velocidade sabe possa ser que seja uma coisa benéfica para gente deixa eu ver ligação pior é beleza beleza libera o carro aí agora esse daqui tá indo com 53 tem mais alguém aqui mas 7 né 60 praticamente e voltando 40 né cara e ele volta com 40 praticamente e trocar esses carros aí que interessante o dinheiro tá comendo vai ter potencial velho vai trocar esse material aí velho e dá um suporte aí também para os outros também que os carrinhos aqui eu vou vir aqui ó muito mal tá vendo o barco ali cara precisa né preciso melhorar aquele barco ali velho eu não posso trocar aqui agora esse barco aqui até conduzando cara tem quase 100 anos né detalhes 91 anos 59 anos tem nove anos a tem mais cara mas até que 7 cara e esse trem aqui velho é novo e é da noventa decisão treino novo cara tá vamos ver como é que vai ficar esse aqui velho é liberar esse trem aqui agora a gente né tem quantos agora vai vir 23 aproximadamente né olha aí cá tem 97 pessoas para vir nossa cara então tá vendo cheio aqui ó ó sim 80 e é melhorou esse aqui velho então olha aí pior aí melhorou velho mas tudo bem não tem problema cara o maquinário novo eu só gostou quando o outro entrar a gente vai também trocar o maquinário aproximadamente se vê com 70 né cara de chover ele veio com 70 velho e aqui tem o quanto para volta 70 e 75 um trem também de 80 acho que vai valer né cara o ok e libera um trem de 80 também então você tem que fazer isso em todas as suas vias cara sabe não pode passar todas as suas vias sim porque senão o custo cara é monstruoso velho seleciona vende olha o custo vai ter 300 e tantos mil nossa que vagabundagem 61 pessoas então isso aumenta a velocidade nossa os trem os caras querem andar de trem novo cara então vamos dar tem novo aí você passageiro então vai ser um dois três sessenta né cara ver quanto é que tem aqui 61 81 80 os apostar a nossa que merda foi que eu fiz é cara o avapor você passageiros um dois três quatro oitenta quem comprou fechou seleciona linha em lafayette já foi então não dá nem pra né o gosto é sempre uma pessoa aqui ele tá indo aqui com oitenta fechado oitenta fechado cara já tem quantos aqui oitenta e cinco nossa é um monstro cara é um monstro cara eu vou dar um rolê nele velho ver como é que ele tá e cadê e rápido velho e rápido viu cara então a velocidade dele cara até compensa porque o passageiro ele não ele não não espera muito cara e olha aí velho e ele não espera muito velho então é um monopólio geral já chegamos cara praticamente a nossa já bateu 76 e aumentando a velocidade 79 80 85 praticamente cara nossa velho chega bugou a velocidade foi tanto que chega bugou cara vocês viram que merda velho beleza liberamos uma vez outro aqui esse trem aqui também né faz a ligação aqui e cadê você né velho detalhes tem que fazer isso com todos cá 30 anos né um balde balde as 50 né se não me engano né vai 40 de chover que deixa o curso aqui o limite de vídeo alcançado o curso de funcionamento meio milhão e tem quantos aqui cara não dá uma pausa aqui precisa fazer esse cálculo tá vindo com qual 22 cara não tem de 40 22 com 30 né cara tem que ser 33 de 30 aqui cara então por enquanto esse maquinário tá tá suave tá tá suave se maquinário tá só agora veio aqui para vocês ver a troca desses caras aqui cara muito mal tá bota com esse barco aqui então velho pelo barco ele quer ver quais são os barcos que tem que melhores velho deixa eu ver mercadorias o 32 nós cara dos compartimentos todo tipo de mercadoria e carrega cara carrega 130 de cada um aqui ó 26 32 rapidamente aqui ó que esse aqui velho rebocador 27 capacidade de 200 cara e esse daqui interessante cara porque a gente como é que tá minha produção aqui cara como é que tá a produção eu tenho conta aqui tem 32 aqui ele tá aí tá voltando tá indo né com 7 cara tá indo com 7 já tá tudo linhado deixa eu ver aqui é realmente cara olha como é que o barco fica cara olha a cor e é o cara vai deteriorando também cara que onda né tá você velho o cara daqui tá aqui ó tá conseguindo aqui tá suportando cara 39 né não tanto né tá eu preciso de mais né entregas carolho negro 2 não tá segurando a onda né preciso de mais entregas daqui para cá tá daqui para cá deixa eu ver cadê ele cara tá até aqui né tá vendo tá vendo tá aí né tá vindo com 68 68 tá então preciso melhorar essa entrega aqui a produção aqui melhor essa entrega desse cara daqui para aqui daqui para aqui para melhorar a produção aqui para que esse cara aqui eu não sei se é isso assim vem aqui tem a subsídio melhor então esse cara aqui ele é 22 ele o a velocidade vídeo não adianta você colocar um trem desse aqui cara não tem não um barco navio desse aqui 32 nós cara eu queria ser rápido cara entendeu ele vai ser rápido velho esse rebocador aqui é fantástica descapacidade 200 rebocador pequena 50 anos praticamente 1.700.000 legal velho esse rebocador aqui legal velho tá então deixa eu clicar deixa ele carregar né velho aí quando ele carregar clica aqui ó compramos seleciona e já foi a que deu né parou assim parece que tá dando bug aí aí quando ele voltar velho vazio a gente já a TV que tá muito muito estado mal né cara muito mal estado rebocador aí o que zoa é essa aí velho e olha aí velho nossa cara bem legal velho eu gostei dele e eu gostei dele cara é o estancão aí cara olha aí velho e vai levar um bocado aqui vai fazer olha aí velho perfeito né perfeito eu gostei foi feito para isso é isso mesmo cara levou tudo cara é duzentão daqui a gente vai vai ficar uns 300 anos com ele aqui né cara então com esse cara a gente vai finalizando o vídeo por aí vocês já viram mais ou menos como é que eu vou fazer vou trocar tudo de novo então um abraço até o próximo vídeo foi e aí